E aí gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje como vocês estão vendo aí no título, é mais um vídeo de recebidos, só que dessa vez são recebidos de maquiagem, tá bom? Eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo pra vocês, as coisinhas que eu recebi, inclusive tem muita coisa. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nada, ativa o sininho de notificações e segue a gente lá no Insta que vai ter vídeos testando isso aqui também. Vai ter aqui e lá, tá bom? Então bora lá pro vídeo. No início do vídeo eu mostrei as coisas pra vocês, mas por cima sim. E dá pra perceber que tem bastante coisa aqui e como eu não quero trazer parte 2, talvez esse vídeo fique um pouquinho grande, tá? Gente, porque ó, tem muita coisa aqui, ó, muita embalagem pequenininha assim e eu quero mostrar bem os detalhes pra vocês verem, né? Pra vocês conhecerem um pouco mais da She Glam, da She Glam, eu não sei como é que se pronuncia ao certo, as pessoas chamam de vários jeitos, mas enfim, eu quero que vocês conheçam bem que é a marca de maquiagem da Shein, pra vocês poderem conhecer melhor, né? Enfim, gente, eu vou mostrar primeiro assim os kits por fora pra vocês verem e aí depois eu vou tirar todas as embalagens, todos os produtos de dentro das embalagens pra poder começar a mostrar. Ó, o primeiro kit, gente, sério, eu recebi muita coisa, eu fiquei muito feliz quando chegou. O primeiro kit é esse aqui de piquenique, que é o Sunday Piquenique. Ele é assim, muito lindo, muito maravilhoso. Atrás é assim e é assim da frente. Essa caixinha, ó, ela tem um material muito bom. Eu, com certeza, não vou jogar fora, porque eu não tenho coragem. E aí a gente abre e tcharam! Aqui está as coisas. Eu vou mostrar logo as coisas desse kit aqui pra vocês, né? E aí depois, quando for as coisinhas pequenas, eu vou tirando da embalagem. Ó, esse kit é assim. Veio com esse lacinho. A pessoa pensa que isso aqui é só de enfeite, mas não é, gente. Ó, é um lacinho mesmo, ó. Feitinho de cetim. Esse aqui eu vou usar o Rolls pra prender meu cabelo. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Ignorem, por favor, a minha voz. Eu tô fã e assim, porque eu tô com meu nariz totalmente entupido, gente. Tá impossível de... Sabe? E eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês. Mas continuando. Ó, é assim. Isso aqui é uma paleta. Eu vou pegar logo ela aqui pra poder mostrar pra vocês. Ele é assim. Caixinha do lado de fora. E aí a gente abre aqui, ó. Ela vem com uma rendinha aqui, gente. É uma coisa mais fofa. Vejam só isso. É muito capricho, gente. Sério. Olha, é assim. Deixa eu baixar aqui totalmente a luz. Pra vocês conseguirem ver bem quando eu abrir. Ó. Vem com a proteçãozinha. E as cores são assim. São cores mais neutras, né? E elas vêm com um relevinho, ó. Tá vendo? Aqui tem um cupcake. Aqui tem o nomezinho. Sunday picnic. Aqui tem uma cereja. E aqui tem tipo como se fosse uma mandala. Tá vendo? É muito linda. Não vem com espelho. Mas é maravilhosa. Muito linda. Aí aqui, ó. Tem esse outro negocinho aqui. Que eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Abri. E dentro vem três glosses. Eu já experimentei esse aqui, né? Passei em mim. E, gente, sério. Os glosses da Shein, eles são incríveis. Esse daqui tem brilhinhos. Eu vou deixar passando aí pra vocês na câmera de trás. Pra vocês verem como que é o brilhinho. Como que ele tem brilhinho, né? É muito lindo. E olha como é o aplicador, gente. É diferente, sabe? Ele é bem grandinho assim. Eu não vou passar nada agora, tá? Eu só vou fazer suorte. Porque eu vou testar os produtos em outro vídeo com vocês, tá? Mas, enfim, ó. Vem o mais vermelho. Vem esse aqui que é mais vermelho. E esse aqui que é um... Tipo um café. Isso aqui eu ainda não desvendei o que é. Mas eu acho que é um hidratante. Ele é bem cheiroso. A embalagem é diferentinha assim, gente, ó. A pessoa pensa que é assim. Mas é pra se usar assim, ó. Porque o nome tá de cabeça pra baixo. Ó. Aí tem o pumpzinho. E é muito cheiroso. Eu ainda não sei pra que que serve isso aqui. Mas eu vou descobrir. E vem também três negocinhos desse aqui. Que eu ainda não sei se isso aqui é sombra em creme. Ou se é um... Um... Um balmezinho. Não sei o que é isso ainda. Mas eu vou descobrir. Esse aqui é o rosê... Gente, eu não vou nem tentar falar o nome desse negócio aqui pra vocês. Que eu não sei o que é. Mas eu vou abrir aqui e vou colocar os três. Um do lado do outro pra vocês poderem ver as cores. Essas são as cores deles. Que eu ainda não sei o que é. Se são sombras ou se são... São... Batons. Mas é perfeito, gente. É lindo. Eu acho que isso aqui é batom. Eu vou descobrir. E no próximo vídeo eu falo pra vocês. Porque, né? Eu vou testar no próximo vídeo. Os próximos produtos são esses três aqui. Que aqui tem dois lápis de boca. Pra contornar a boca. E aqui tem um... É tipo um produtinho pra sobrancelha. Que aqui ele é tipo uma canetinha. E aqui ele é um lápis. Ó. Tá vendo? Aí aqui eu coloquei as cores pra vocês. Aqui na minha mão. Esses dois aqui são... O lápis. Do negócio de sobrancelha. E aqui é a canetinha. E aqui é o batom. Que é esse aqui do meio. E esse aqui da ponta. É esse aqui da ponta. Tá bom? Então eles são assim. Aí eu também recebi dois delineadores. Que é esse aqui. Que eu achei a embalagem super diferentona. Olha aqui, gente. Parece que tá aqui. Passa um pneu de caminhão aqui por cima. Só com uma colher. E tem esse aqui daqui. Que é de canetinha. Esse de canetinha. É os dois tracinhos de cá. Esse do meio e esse da ponta. E esse aqui é esse. Eu achei esse daqui mais transparente. Mas essa caneta aqui. Ela é extremamente preta. E esse aqui tem uma fixação. Que meu Deus do céu. Tá vendo esses dois tracinhos aqui? Gente, eu enfreguei isso aqui. Mas eu enfreguei tanto. E tá aqui até agora. Ó. Não sai mesmo. Não sai. Mas enfim. São um de canetinha. E esse aqui que é... Ele é assim, ó. Tá vendo? Eu não vou ficar passando muito. Porque isso aqui vocês vão ver em um vídeo. Só pra eles. Entendeu? E a canetinha é assim, ó. Ela é mega fininha. Eu vou testar tudo isso com vocês. Bora pros próximos produtos. Os próximos produtos são esses cinco aqui. Que eu ainda não entendi. Se eles são delineadores coloridos. Ou se são... Pra fazer sardas fakes. Eu ainda não entendi. Eu vou saber melhor. E no próximo vídeo eu falo pra vocês. Mas, ó. Tem marrom. Tem rosa, azul. Marrom mais escuro. E o marrom bem clarinho. Eu coloquei todos eles na mão aqui. Pra vocês verem, ó. Pera aí. Todos na mão aqui. Pra vocês conseguirem ver. Eles são assim. Gente, eu não tô mostrando na caixinha. Mas todos eles vêm na caixinha, tá bom? E como eu falei, né. Eu ainda não sei pra que que eles servem. Mas eu vou descobrir e falo pra vocês. E outra coisa, gente. Eu não vou falar nada que eu achei aqui pra vocês. Tá? Sobre os produtos. Porque, como eu falei, eu vou testar no próximo vídeo. Mas eles são assim, ó. De canetinha. Não, de canetinha não. Tipo pincelzinho mesmo, sabe? E a embalagem é assim. Tipo como se fosse um batonzinho. E ela é tipo como se fosse... De metal. Falei tipo várias vezes. Mas enfim. Bora pro próximo produto. Que são esses aqui. Olha que coisinha mais fofa. Que são esses glosses. 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 Enfim, gente. É a coisinha mais fofa dessa vida. Sério. Eles são pequenininhos assim. E rosados. Esse aqui é de coco. Eu acho que é de coco, gente. Deixa eu ver. A embalagem é assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu tirar a certeza aqui. E... Eu acho que não tem dizendo certo o que são. É. Esse aqui é de coco. E esse aqui eu acho que é de morango. Deixa eu ver. É. Eu acho que é de morango esse. Ou cereja. Alguma coisa assim. Mas enfim. Eles são assim. Tem cheirinho. De... Esse aqui tem um cheirinho doce. Não dá pra descrever o que é. Mas esse aqui tem cheirinho de coco mesmo. Assim que eu bati o olho eu percebi logo. De coco. Mas enfim, gente. Ele é assim. Muito fofinho a embalagem. E é isso. Tem outros glosses também. Pra mostrar pra vocês. Eu acho. Mas... Esses aqui são os que vieram separados. Bora pro próximo produto. Que é esse aqui. Esse aqui eu já vou mostrar assim na caixinha pra vocês. Porque é mais fácil, gente. Olha essa caixa aqui. Que coisa mais chique. É ruim. É meio ruim de mostrar assim com a ringue ligada, né? Mas enfim. Ela é toda rosinha assim. Com umas estampas diferentes, sabe? Olhem essa embalagem. Que coisa mais maravilhosa. Parece um espelho. Dá pra me ver aí, né? Muito linda, gente. Sério. Muito maravilhosa. Aqui na frente vem escrito She Glam Burning Skin Primer. Muito bilingue. Muito bilingue ela. Mas enfim. Ele é muito lindo, ó. Muito maravilhoso, gente. Isso aqui é muito chique. Vem até com uma paletinha. Gente, vem com uma paletinha. Depois eu vou pesquisar se ele é pra passar antes da maquiagem, dormir. Não sei. Tem que ler direitinho na caixinha e traduzir, né? Porque eu não entendo de inglês. Mas ele vem com essa tampinha. Aí ele... Gente, é muito de coisa chique mesmo, assim. É um nível de chiqueza que vocês não estão entendendo. Ó, vem com essa tampinha aqui, ó. Que você puxa. E tá aqui o produto. Aí é muito bom o cheiro. Ó, o... Como é que fala? O creme, o conteúdo daqui de dentro é muito cheiroso. E é rosinha. É isso que me encantou, né? Vocês sabem que rosa ganha meu coração. Tudo que é rosa, eu amo. Mas enfim. Eu ainda não sei se isso aqui é um... Hidratante pra passar antes ou depois da maquiagem. Mas se qualquer coisa vai... Tá servindo. Porque é muito maravilhoso. Os próximos produtos que eu vou mostrar pra vocês... Ah, minha unha pelga. São uma sombra e um batom. Tá? Eu tô rasgando aqui a caixinha porque eu tentei abrir, mas não foi. Eu rasguei. Mas enfim. Ó, é essa sombra aqui. Que só pela embalagem a gente percebe que é incrível. Gente, olha que coisa doida. Ó pra aqui. Vocês estão vendo alguma coisa? Aqui. Aqui. Aí a gente abre. E aqui está o conteúdo. Mas é porque eu acho que o produto está só na tampinha aqui. Só na parte da tampa. Tá vendo aí? Essa aqui é a sombra. Eu também vou deixar passando aí pra vocês verem o brilho que tem isso aqui. Ela é flocada, gente. Sabe? Ó. Não vai dar pra vocês verem. Claro. Porque o brilho dela é surreal. Oxi. Daqui eu tô vendo amarelo, gente. Como é que... Sério. Daqui eu tô vendo amarelo. Eu juro. Vocês estão vendo o roxo aí, né? O azul. Ó. Agora tá azul. Assim tá branco. Essa sombra aqui é muito louca. E o próximo produto é este batom aqui. Que ele é podre de chique. Gente, sério. Olha esse batom. Não parece que ele é muito caro. Realmente. Ele tem aqui o nome Chiclam em cima. E ele é assim. Olha isso. Ó. Ele é muito forte. Opa aqui. É muito lindo. E ele é ver... Eita. Ele é muito vermelho. É um vermelho muito bonito. Muito, muito bonito mesmo. Olha isso. É muito lindo, cara. Vou mostrar pra vocês agora os pincéis separados que veio. E essa esponjinha aqui. Que vou mostrar primeiro ela pra vocês. Que é uma esponjinha de pêssego, gente. Ela é muito linda. Eu acho que isso aqui era pra ser um pêssego. Né? Gente, olha que coisa fofa. Olhem essa esponjinha. Olha como ela é linda. Ela não vem nesse tamanho, tá? Porque eu molhei. Eu vou deixar aí o vídeo pra vocês. É... Dela seca. E aí depois que eu molhei. Ela é muito diferente. Ela é bem fofinha, assim. Quando tá molhado. Quando tá molhada. Ela cresce bastante também. E fica muito macia. Olha. Muito macia. Não precisa nem de muito esforço pra poder apertar ela. E veio essa esponjinha aqui. Que também vem escrito Shiglam. Aqui. Não vai dar pra ver direito. Mas enfim. E também vieram três pincéis. Veio esse aqui. Que ele é uma ladeirinha assim. Que é um kabuki. Mas pra passar base. Esse aqui. Que é uma... Gente. É uma patinha de gatinho. É uma patinha, gente. Olha aqui. Ele é literalmente uma patinha. Não. Não é literalmente uma patinha. Mas é realmente uma patinha de gatinho. Assim. Imita uma patinha de gatinho. Acho que ele deve ser muito bom pra passar blush. E aqui o cabinho dele. Vai fazer um degradê. E aqui fica transparente. Muito lindo. Eu achei esse cabo tudo de bom. Esse pincel tudo de bom. Na verdade. E aí também veio esse aqui. Que ele é um... Língua de gato. Pra passar base, gente. Esse aqui eu acho que realmente vem pra passar a base. Que veio. Ele deve ser muito bom pra passar esta base. Ele é muito bom. E as cerdas desses pincéis. Não soltam, tá? Não soltam. Já testei. Testei lá no meu Instagram. E mostrei pra vocês. E continuando assim na vibe de pincéis. Também veio esse kit aqui, gente. De pincéis. Vem muitos pincéis aqui. Não sei se estou falando quantos. Vem principalmente pincéis pros olhos. Vem muito pincel pro olho aqui. E vem dois pra pele, eu acho. Que é esses maiores assim. Esse aqui. Que é mais um de pó, eu acho. É, um de pó. É. Pincel pra pó. E esse aqui também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E esse aqui é pra blush. Tem dizendo aqui que é pra blush. Mas já é pra usar pra várias coisas, gente. É pra usar pra corretivo. Várias coisas. Ai, gente. As cerdas são extremamente macias. Muito macias mesmo. E como vocês viram, né? Vem muitos pros olhos. Muitos, muitos, muitos. Olha aqui, gente. Vem até um pra... Delineado. Eu ainda não tinha um pincel desse. Eu tô passada. Olha. Pra fazer delineador. Delineado, né? Eu amei. Também veio essa paleta aqui. Que a paleta tem o mesmo desenho da caixinha dela. E ela é assim, gente. Ó, também vem com uma proteçãozinha. E olha como ela é linda, essa paleta. Eu achei essa sombra aqui bem diferente. Ela é muito linda. Tem uns verdes, assim, que eu tô doida pra usar. Tô doida pra usar essa paleta aqui. Olha isso. Que sombra mais linda. É muito linda. Também veio essa cartelona de cílios aqui. Tem uns cílios bem diferentes. Eu vou abrir aqui, ó. Vem com uma... É... Pincelzinha pra você poder colocar os cílios. Eu não consigo usar esse aqui. Não consigo gostar de usar. Mas enfim, ó. Esses aqui. Aí também tem esses. Esse aqui. E tem esse aqui que ele já é diferente, gente. Ó. Vocês tão vendo que ele tem as pontinhas rosas. Eu achei isso muito legal. E esses aqui são cheios de borboletinhas na ponta, gente. Eu achei muito lindo. Eles são... Tem borboletinhas coladas mesmo, gente. Ó. Elas não saem. Eu achei muito lindo isso. Deve ser muito legal pra gravar vídeo challenge de maquiagem, sabe? Eu vou... Com certeza eu vou fazer vídeo com esses cílios aqui. Então já vão lá no Instagram pra vocês verem. Aí assim é a caixinha, ó. Esses aqui são os últimos produtos unitários. Agora tem mais três kits pra poder mostrar pra vocês. E esses aqui são... É... Contornos em creme. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar os dois da embalagem. Eu acho que eu falei contornos em creme pra vocês. Mas eu acho que é contorno em líquido. Ó. Eles são assim. As embalagens. Meu torcidas, sabe? Eu achei muito legal. Muito lindo, sabe? E eles são assim, ó. Você abre. E eles têm uma esponjinha aqui. Aí você aplica e esfuma. O cheirinho deles é ótimo. Tem cheiro de panetone. Ó. Aqui embaixo tem dizendo as cores. E... É isso, gente. Eles são assim. Aí seguindo a mesma vibe aqui dos... Dos contornos. Nós temos este kit aqui. De blush. Olha isso, gente. Que é a coisa mais linda. Ele é... Ela é uma caixinha. Com o mesmo material da primeira. É... Gente, sério. Eu fiquei apaixonada quando eu vi isso aqui. Eles... Esses produtos chegaram hoje, tá? Eu fiquei muito ansiosa. Eu não consegui esperar pra abrir. Mas enfim. Ó. Vamos abrir. Tcharam. Gente. Olhem que coisa linda. Vê se isso aqui dá pra ficar assim exposto. Com certeza eu vou deixar isso aqui exposto. Em cima da minha prateleira de maquiagens. Porque não tem condições. Olha aqui. Tem várias cores de blush. Várias, várias, várias. Várias, várias não, né, gente? Calma. Tem oito cores de blush aqui. Eu vou tirar uma aqui pra vocês verem. Olha que embalagem mais maravilhosa. Aí é a mesma coisa do contorno. Só que aqui é blush, tá? Muito linda. Eu amei. E o cheiro também é o mesmo, tá? Nossa, isso aqui tem muito cheiro de panetone. É um cheiro muito bom, sério. E não é enjoativo. Aí esse aqui é um dos kits. O próximo kit que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Que essa caixinha também é a coisa mais fofa. E esse daqui, ó. Você tem uma fitinha aqui do lado de fora. E aí você puxa. E aqui você tem vários batons. Aqui tem oito batons também, tá? E são várias cores diferentes, tá vendo? Muito lindas. Eu vou passar aqui na minha mão todas as cores pra vocês verem. Passei todas as cores aqui pra vocês verem. E, ó. Esse aqui ficou só uma gotinha, né, gente? Mas, enfim. Todas as cores estão aqui pra vocês verem, gente. Muito lindas, né? Vou testar eles no próximo vídeo. Mas eles têm uma textura muito boa. E um cheirinho muito bom também. Ó. E eles vêm assim. Nessa caixinha. Que é a coisa mais fofa do mundo também. Chegamos numa parte do vídeo. Onde eu já tô toda melada. Minhas mãos estão todas cheias de produto. O dia já tá amanhecendo. Porque eu tô gravando esse vídeo. Comecei a gravar de madrugada, né? E já tá amanhecendo. Vocês viram que começou tudo escuro aqui. E já tá clareando. Mas vamos pro nosso último kit. Né? Pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro. Temos esse kit aqui. Que é o Chromazone. Gente, olha essa caixa. Olha o luxo dessa caixa aqui. Olha isso. Sério. É muito lindo. Eles são muito caprichosos, gente. De verdade. Nesse aqui vem duas paletas. Três sombras líquidas. Isso aqui eu acho que é um iluminador. Eu não sei. Mas eu acho que é um iluminador. E três lápis. É... Metalizados. É simplesmente muito lindo. Eu vou mostrar aqui as... As... As paletas pra vocês primeiro, tá? Que são... Essa aqui. Eu não tenho maturidade pra isso, gente. Sério. É simplesmente muito linda. Essa daqui nem tá focando. De tanto que ela brilha. Ó pra aqui. Essa verde é maravilhosa. Essa aqui. Todas. Né? Todas são lindas. E é engraçado que as cores dessas paletas, elas conversam entre si, sabe? Como se você conseguisse usar todas elas em um olho só. E é isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Aí tem essa aqui. E essa outra. Que essa aqui tem um rosinha. Tem um azul. Esse azul. Olha esse azul. É muito lindo, gente. Sério. Isso aqui, pra fazer uma maquiagem. Vai ficar tudo. Aí também tem esse iluminador aqui. Que eu acho que é. É um iluminador, gente. É. Olha isso. Ele parece ser branco, branco. Mas ele tem um fundo rosa, sabe? Ele reflete um rosa. Olha aqui. Muito lindo. Eu tô apaixonada nesse iluminador. Aí, como eu falei pra vocês, né? Também vem três sombras líquidas. Que as embalagens são muito diferentes tonos. Tá vendo? Isso aqui é meio transparente contra a luz. Muito lindo, gente. Ó. Elas são assim. Todas elas são assim, tá? Só são de cores diferentes. Então, eu não vou abrir uma por uma. Que é pra o vídeo não ficar maior. Porque ele já tá. E tem os lápis também. Como eu falei pra vocês. Aqui, ó. Os três lápis. Vem o lápis aqui na ponta. E a esponjinha aqui do outro lado. E esse aqui é o nosso último kit. Foi o nosso último recebido pra mostrar aqui pra vocês. Gente, olha. Já tá tudo claro. Quer dizer, não tá tudo claro, né? Mas já tá clareando. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece meu like, tá? Por favor, me valorizem. Eu estou gravando isso. Tá amanhecendo já. Eu tô aqui gravando vídeo pra vocês. É isso, gente. Por favor, se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu teste. O que vocês mais gostaram dessas comprinhas, tá? E outra coisa. Deixa eu falar pra vocês. Me sigam lá no Insta. Porque sempre que eu recebo maquiagem nova, sempre, sempre que eu recebo maquiagem nova, eu faço uma geral nas minhas maquiagens pra poder separar pra vocês. Tem quatro pacotes de maquiagens ali no meu guarda-roupa pra poder doar. Porque eu recebi maquiagens novas e eu não vou usar tudo porque eu ainda não sou uma maquiadora profissional. Então eu sempre tô ajudando, compartilhando, né? Minhas coisas com as minhas seguidoras, com os meus seguidores. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!